Cabeça pra cima E aí quando ele acessa o mundo real, de verdade, ele começa a contra-argumentar o que acontece e ele se sente mais acolhido no mundo imaginário. E aí pode causar um problema muito grande na vida desse adolescente e dessa criança, até mesmo um surto. Verdade. Fora a questão da inserção, né? Nos relacionamentos, no mercado de trabalho, na escola, etc, etc, né? A tendência é ele ficar mais deprimido, sozinho, acuado, tímido e só interagir naquele mundo ali virtual. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E a dor é muito grande de quem vive isso. Sem dúvida. Queridos, é isso. Olha, muitíssimo obrigada pela presença. Foi uma delícia conversar com vocês. Acho que esse é um assunto importantíssimo e muito, muito bom ter vocês aqui. Seus comentários finais, por favor. Os meus comentários finais é, traga criança pra brincadeira novamente. Você acabou de falar das brincadeiras externas. O pula corda, pula elástico, amarelinha, isso continua, né? Vamos levar a criançada pro mundo infantil. Nada de videogame, nada de brigar. Vão rir. Isso é que interessa. É isso aí. Muito bom. E a criança gosta muito desse universo. Da corrida, eles falam do pega-pega, eu sou craque. E também, além disso, do pula corda, tudo isso. E parte muito do adulto. O adulto oferecendo, a criança interage sim. É isso aí. É isso aí. A gente tem que provocar, né? Fazer acontecer. E não se acomodar com a criança lá, paradinha, com seu smartphone, etc. Ou seu tablet. Nada disso, né? Vamos estimular. Isso é um pedaço só da história. Isso, isso. Você já falava isso desde o início. O equilíbrio. O equilíbrio. Eu quero me despedir dizendo o seguinte, usando uma frase que já é um jargão, né? Não basta ser pai, tem que participar. Se você vai ter uma brincadeira lúdica, externa, vai brincar de roda, brinque. Eu faço muito com a minha filha, minha esposa. A gente se junta, às vezes, no sítio, pra brincar ali, pra ter o contato. E quando tem o brinquedo, que também é industrializado, a gente brinca com aquele brinquedo com responsabilidade. A gente está perto. É importante o pai, a mãe, saber o responsável, saber porque a criança está brincando. E meu recado é que as pessoas, os pais, os responsáveis, tenham cuidado ao comprar o seu brinquedo. Procure uma marca que já esteja no mercado, que tenha responsabilidade, que cumpra com seus compromissos. Observe na caixinha, lá na embalagem, se tem lá o selo do Inmetro, se você pode realmente, efetivamente, comprar aquele produto. Que produto tem regulamentação pra ele. É um recado que a gente manda pros ouvintes. Obrigado pela oportunidade. Obrigadíssima a você. Isso é uma forma de amor também, né? Claro. É o cuidado na compra, a brincadeira junto. Ai, quem é que não lembra, né? O tempo que brincou com o papai, com a mamãe, a brincadeira de rua. Isso é fundamental. É o registro, né? É o registro. Fica pra toda a vida. Pai e mãe, né? Tem que ter qualidade de tempo com o filho. É isso aí. Entrega. Muitíssimo obrigada a vocês. Obrigada a você também que tá em casa, participou com a gente do programa de hoje. Nosso recado tá dado agora é com você aí, a todo momento, e também com seus filhos e crianças que estão ao seu redor. Mais uma vez, obrigada. Terminamos o programa, você sabe como, né? Com boa música, gente. Quem canta pra gente hoje é Alex. E Alex, aqui no estúdio com a gente, muitíssimo obrigada pela presença de vocês também. E é com vocês agora. Vamos lá. Vem te buscar Parar um pouco Chorar um pouco mais Fechar a porta Do meu quarto Eu não posso te perder Pois não tenho outro Deus Além de ti Eu não posso me perder Espírito Santo Quero teu coração Espírito Santo Em me dar direção Espírito Santo Não me deixe só Senhor Espírito Santo Quero teu amor Espírito Santo Quero teu coração Espírito Santo Espírito Santo Vem me dar direção Espírito Santo Não me deixe sozinho Espírito Santo Quero teu amor Espírito Santo Vem me dar direção Vem te buscar Parar um pouco Chorar um pouco Chorar um pouco mais Chorar um pouco mais Espírito Santo Eu não posso te perder Pois não tenho outro Deus Além de ti Eu não posso me perder De ti De ti Espírito Santo Quero teu coração Espírito Santo Vem me dar direção Espírito Santo Não me deixe sozinho Espírito Santo Quero teu amor Espírito Santo Quero teu coração Espírito Santo Vem me dar direção Espírito Santo Espírito Santo Não me deixe sozinho Espírito Santo Espírito Santo Quero teu amor Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Em me deixe sozinho Espírito Santo Música Espírito Santo Você tem o meu amor Neste lugar Espírito Santo Tchau, tchau. Tchau, tchau.